Com o Boa Vista, pois é pessoal, vocês no último episódio ditaram o destino desta série O futuro desta série vai ser eu continuar no Boa Vista Como treinador deste grande clube das Panteras Negras Vocês votaram, a esmagadora maioria votou para eu continuar no Boa Vista Muita gente também votou para eu ir para o Hull City Porque seria um desafio muito interessante, eu não estou a dizer que não era Mas pessoal, Boa Vista é Boa Vista Vocês querem que eu fique mais uma temporada no Boa Vista Apesar de eu hoje estar um pouco triste, é verdade malta Estou um pouco triste porque vocês sabem que esta é a minha série preferida no canal Eu adoro fazer esta série E eu já entrei no FIFA mil vezes Já voltei nos saves que eu tenho guardados uns meses atrás Aqui com o Boa Vista Pessoal, não dá, eu vou-vos mostrar o que é que se passa Pessoal, reparem bem nisto, eu vim aqui ao escritório Eu entro no modo de carreira nova temporada e aparece isto Objetivo EuroLeague Eu não sei o que é que se passa malta É bug do FIFA, não sei se é bug Epá, não sei o que é que é malta Eu não vou dizer que é bug Não sei se é por ser o Boa Vista Ou por ser uma equipa mais abaixo dos três grandes Eu só sei que o Sporting e o Benfica estão na Champions League E a gente está outra vez na Liga Europa Ou seja, nós não nos conseguimos qualificar para a Champions League Ficando em primeiro lugar Eu estou um pouco triste com isto malta Porque como vocês podem ver Nós estamos na final da Copa da Europa contra o Bayern de Munique Mas pronto pessoal, a série não vai acabar Isto vai continuar Nós vamos dar sempre tudo por tudo Em qualquer competição que nos apareça à nossa frente Eu espero contar com o teu apoio Bora chegar aos 1000 likes neste vídeo Eu sei que vocês conseguem E este vídeo é sobre o que? Sobre as transferências Nós temos aí dois meses de transferências E temos 19 milhões para gastar Digam aí e forçam nos comentários Malta jogadores Para nós contratarmos para o nosso Boa Vista Como vocês podem ver Nós temos aqui o mês de Julho Inteirinho Só nosso E o mês de Agosto também Ou seja, temos aqui 60 dias de transferências Eu conto imenso com o vosso apoio Como sempre Vocês sabem que eu faço No princípio das épocas E em Janeiro A meio Este tipo de vídeos E pessoal Nós temos aqui em Agosto Um jogo muito, muito importante Que vai ser já daqui a 2, 3 episódios Talvez 2 episódios Por isso não percam Os jogadores que eu vou pedir Malta É a vossa escolha Malta Vocês têm dito Pedro Desta vez como tens dinheiro Tenta contratar por transferência Sem ser empréstimo O Boa Vista Precisa ter os jogadores Já permanentes E não só emprestados É assim pessoal Digam os jogadores aí Nós com 19 milhões Conseguimos fazer muita coisa E portanto eu conto com o teu comentário Eu sei que este vídeo foi curtinho Malta Mas teve de ser Para vos informar deste bug Que aconteceu no FIFA Eu estou um pouco triste Sou sincero Mas não é por isso Que eu vou deixar Ter pica para os gays da série Eu conto imenso Com os vossos comentários Vocês já sabem Com os vossos comentários Se forem escolhidos Aparecem no vídeo de transferências O teu nome O teu comentário Vocês sabem disso Que eu faço sempre isso Podem ir ver Em episódios de transferências Eu deixo o nome dos suscritores Em rodapé É verdade E por cima E pelos lados Vocês já sabem como é que é E bem pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Hoje já saiu o vídeo Há uma hora A dizer que eu fui para Coimbra Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixem-me um likezinho Não custa nada E ajuda muito Fica